De casa fica doida pra ver. Da Gisélia, pronta entrega. Mostra aqui, por gentileza, a minha calça. Tô apaixonada por esse look. Porque é um look super confortável, né? Essa corzinha que é a lavanda, que é a cor da temporada, né? E essa calça é uma calça modelo alfaiataria, mas ela tem um tecido bem confortável. E aquela camisetinha que eu adoro, né? Vocês já me viram um milhão de vezes aqui de camiseta, porque eu amo. Nosso clima é propício pra usar camiseta. Então, se você gostou, liga aí, 3222-5459. Já manda reservar a sua lá na Gisélia, pronta entrega. Aproveita e mostra os meus acessórios de hoje.